Música O Sindicato dos Químicos Unificados quer que os trabalhadores se perguntem Será que a empresa se preocupa e está interessada em promover ações para proteger a saúde dos trabalhadores? O histórico da empresa prova que não O diálogo é principalmente com os trabalhadores que ainda estão na fábrica Que ainda estão sofrendo pressão para aumentar ainda mais a produção Muitos trabalhadores que estão na fábrica ainda estão procurando o sindicato Perguntando como é que faz para ter afastamento A Natura hoje, onde a fase dos trabalhadores não reconhece que o problema de saúde dos trabalhadores é relacionado ao trabalho O sindicato, através do médico do trabalho, tem feito todo esse procedimento de abrir a CATE para os trabalhadores A lei é clara A empresa tem que abrir a CATE e a empresa não abrindo Qualquer um pode abrir, inclusive o próprio trabalhador, o médico dele ou o sindicato E não há previsão na lei de se aceitar CATE de empresa e não aceitar de sindicato Portanto, se houver essa discriminação Quem pratica essa discriminação está praticando um ato ilegal É bom que fique bem claro isso Atualmente, nós temos várias doenças que estão atingindo os trabalhadores A mais frequente são aquelas chamadas Lerdort São as tendinites ocupacionais, tendinite de ombro, de cotovelo, de punho A síndrome do trino do carpo Ou mesmo as lombalgias, as dores na coluna embaixo ou em cima também, cervicalgias De modo que hoje, com os tempos que nós temos muito acelerados no trabalho Repetitividade, pressão por produção, falta de pausa Todos esses fatores aí que são do campo da ergonomia E infelizmente não são respeitados Tudo isso leva então às doenças ocupacionais, às Lerdort A gente tem atendido muito trabalhador Que tem procurado o sindicato já num estágio um pouco avançado Já com uma tendinite que já está com dificuldade de pegar as coisas Com diminuição de força nas mãos, nos braços Com dor forte, precisando de remédio aí Que seja um pouco mais potente E infelizmente as pessoas têm a doença Começam a ter pequenos sintomas E as pessoas vão, seguem trabalhando Quando o ideal é que as pessoas então logo busquem o auxílio médico Não tenham medo de procurar o médico e nem nada disso E muito menos hoje de perder o emprego Porque felizmente a gente vive numa sociedade que tem melhorado o nível de emprego Se a gente pega uma Lerdort bem no comecinho A gente realmente pode falar em cura A atuação dos químicos unificados para acabar com os abusos da Natura Vem de longa data Desde 2001, quando a empresa se instalou no município de Cajamar Dirigentes do sindicato lutam por condições dignas de trabalho Realizar assembleias, falar diretamente com os trabalhadores Ouvir as demandas Sempre foram prioridades para o sindicato Nós sempre tivemos como prática O contato direto com os trabalhadores A conversa, a entrega de boletim A conversa de pé de ouvir E a empresa já nessa época, por exemplo Ela queria que a gente entregasse o boletim na mão dos monitores Que vinham nos ônibus Para que eles entregassem os boletins para os trabalhadores A Natura também é conhecida por forçar na mídia Uma imagem bem diferente da realidade Patrocina ações culturais Veicula propagandas que falam de bem-estar E nos bastidores Pratica inúmeros atos de desrespeito aos trabalhadores Quando a Natura veio para a região de Cajamar Ela trouxe, além da produção, um grande número de trabalhadores Também muitos trabalhadores e trabalhadoras doentes e afastados pela INSS Essas pessoas procuraram o sindicato E nós auxiliamos essas pessoas Organizamos, a gente foi lá onde eles moravam Em Tapicirica, Taboão, Santo Amaro Fizemos reunião nas casas das pessoas Chegamos a fazer reunião com até 100 pessoas Que estavam afastadas com problema de saúde Formamos uma comissão dessas trabalhadoras E dentre as conquistas que tiveram de assistência As pessoas que estavam afastadas pelo INSS De um canal para falar com a Natura Foi conquistado também o pagamento da PLR para essas pessoas Que até aí não era pago O ritmo acelerado, os movimentos repetitivos e a pressão por produção São algumas das principais causas das doenças relacionadas ao trabalho A Natura se esquece das pessoas que adoecem Tanto que é resistente em pagar PLR aos funcionários afastados pelo INSS E demitiu trabalhadores que estavam sofrendo de doenças ligadas ao trabalho A Natura demitiu 30 trabalhadoras A maioria com 10, 15, 20 anos de empresa A Natura alegando que era com baixo desempenho Não se adequavam ao espírito da Natura Isso é, se dedicar integralmente à produção No dia 11 de julho de 2013 Dia nacional de lutas e mobilizações O sindicato escolheu a Natura para realizar um grande ato de impacto na sociedade É muito importante por conta de pautas que estão no Congresso Como o PL 4330, que prevê a tercialização Aqui a Natura, metade dos seus trabalhadores, 2.500, metade já é tercializada Se passar esse projeto, nós teremos 90% do efetivo de trabalhadores da Natura tercializados São menos direito, menos salário, menos condições de trabalho Ou seja, vai aumentar a precarização da vida do brasileiro Não abaixar a cabeça diante das grandes corporações E lutar pelos direitos dos trabalhadores Mas é a missão do sindicato Uma das maiores preocupações dos dirigentes dos Químicos Unificados Hoje e sempre